Grandes jovens, como é que tá? Tudo tranquilo aí? Beleza? Pessoal, hoje a gente vai falar a respeito de uma obra que será cobrada aí no seu vestibular. Só que hoje a gente não vai falar de um livro, a gente vai falar de um álbum, a gente vai falar de um disco, de um CD, sei lá como você queira chamar aí, beleza? O papo hoje é a respeito do vestibular da Unicamp e a gente vai fazer uma análise aqui a respeito do Sobrevivendo no Inferno, álbum de 1997, gravado e lançado pelos Racionais MCs. Vem comigo, vamos ver o que esse álbum tem pra nos dizer então. Vamos lá, leio, logo escrevo. Esse álbum tem 12 faixas, 12 músicas e algumas temáticas específicas que vão permeando todas as músicas, um pouquinho ali e um pouquinho aqui. Esse álbum, nas 12 músicas, vai falar basicamente a respeito de desigualdade social, vai falar a respeito da relação entre a periferia e a polícia. Aparece muito a figura, a imagem da polícia nas músicas, nas faixas. Isso é importante. Essa desigualdade social é colocada a partir de um eu lírico que vive lá na periferia. Ou seja, as músicas, muitas delas, são cantadas em primeira pessoa. Isso é importante. Seu vestibular pode muito bem cobrar isso. Uma música cantada em primeira pessoa traz a experiência de quem está cantando. E é exatamente isso que esse álbum traz. A gente está falando dos anos 1990, muita desigualdade social e como a vida rola lá na periferia. Beleza? Então grava esses temas aí. Tranquilo? Um lance bem interessante a respeito desse álbum, pessoal, é a relação com a religião. A relação com o cristianismo. Beleza? Sim, tem várias faixas que fazem várias referências à religião cristã. É bem interessante perceber que essa referência à religião cristã, ela já começa na capa do disco. Como você está observando aí, a capa do disco traz um crucifixo, que já é uma referência direta ao cristianismo, e também traz um trecho do Salmo 23, especificamente no capítulo 3, que diz lá Refrigere minha alma e guia-me pelo caminho da justiça. Como você está vendo aí. Então, aqui já dá pra gente perceber. O álbum já chega mostrando que vai ter essa forte relação com a religião. Por que isso é importante, pessoal? Porque esse álbum vai estabelecer várias conexões com o texto bíblico. Já na capa a gente tem essa conexão, e em várias músicas, várias faixas, a gente vai ter essa relação com o texto bíblico. A gente chama isso de intertextualidade. Isso é importante por quê? Porque intertextualidade é uma figurinha de linguagem que o seu vestibular ama cobrar. Então, a Unicamp pode muito bem cobrar isso aí. Qual é a intertextualidade entre as faixas do álbum, entre a capa e o texto bíblico? Você vai lendo as músicas e vai percebendo que muitas delas fazem referências diretas, e às vezes um pouco mais indiretas, então, a trechos bíblicos. Tudo bem? Intertextualidade é a grande sacada pra você ouvir as músicas aí. Pessoal, a faixa número 1 tem um título curioso, né? Jorge da Capadócia. E essa música é interessante porque ela traz uma batida que vai se repetir onde? Na última faixa do álbum. Então, a batida da primeira faixa é exatamente igual à batida da última faixa. Isso é interessante. Por quê? Porque dá uma ideia de que o álbum é cíclico. Olha que interessante. As coisas começam num lugar, começam de um jeito, e terminam no mesmo lugar. Terminam do mesmo jeito. A realidade na periferia brasileira é cíclica. Por mais que as pessoas, que os moradores da periferia lutem, batalhem e por aí vai, parece que as realidades, essa realidade dura e pesada, ela sempre volta. Ela sempre volta. Só que isso você não percebe exatamente através da letra. Você percebe através da batida. Essa sacada é legal, hein? Ideia de álbum cíclico. Pega essa aí e já anota. Meu, olha que interessante. A faixa 2 tem um título bastante curioso e bastante representativo. O título da faixa é Gênesis. Ou seja, de novo, referência ao texto bíblico, mais uma vez, aquilo que eu já tinha falado, e dando a ideia justamente de Gênesis, ou seja, de começo, de início. Beleza? Essa faixa, pessoal, ela é bem curtinha e, na verdade, ela traz meio que uma contextualização. Mais ou menos como se o eu lírico, né? A voz dentro da música ali, aquela voz que tá cantando pra gente, na voz do Mano Brown. Já vou falar um pouco da figura do Mano Brown aí, beleza? Tirasse um tempo pra contextualizar nós, ouvintes do álbum, né? A gente que tá curtindo a música ali, beleza? Ele vai contextualizar. Ele vai iniciar e contar pra você, mais ou menos, como é a dura vida dele na periferia de São Paulo. Beleza? Meu, a próxima faixa estabelece uma intertextualidade absolutamente direta, né? É bem perceptível essa intertextualidade com o texto bíblico. Você vê que a coisa é recorrente mesmo. O título da faixa é capítulo 4, versículo 3. Essa faixa, pessoal, é basicamente uma faixa de análise do que acontece na periferia, de percepção de tudo aquilo que acontece na periferia, e é um olhar de muita indignação. Como se o eu lírico estivesse olhando tudo o que acontece ao redor dele e estivesse sentindo uma indignação que não cabe dentro dele. E ele não sabe muito bem o que fazer com aquilo, como lidar com aquilo, mas ele sabe que tudo aquilo gera muita indignação. Ver a pobreza, ver a desigualdade, saber que fora da periferia a galera tem grana, anda com o carro do ano, anda com roupa cara, e o cara da periferia quer ter tudo isso. Como é que tem tudo isso? E aí é que algumas facetas lá da periferia começam a se mostrar. Dá uma olhadinha nesse trecho que eu separei aí pra você dessa faixa. Dá uma olhadinha aí, olha que sacada. A primeira faz boom, a segunda faz tá. Pessoal, a gente tem aí uma figura de linguagem e uma função da linguagem bem importantes aí pra você pensar. Primeiro vamos destacar a seguinte figura de linguagem. A gente tem aí uma onomatopeia, beleza? Onomatopeia nada mais é, pessoal, do que a tentativa de escrever, de criar uma escrita, pra algo que geralmente é conhecido só pela sonoridade. E quando você escreve lá o miau pra representar o som que o gato faz, ou quando você escreve au-au pra tentar representar o som que o cachorro faz, e por aí vai, você tem uma onomatopeia, beleza? E aqui é interessante, porque isso é uma onomatopeia do próprio som da batida do rap. Aquele som classicão que você conhece, né? Olha aí, a primeira fazendo... E a segunda fazendo esse... Então é a batida do próprio rap. Então aí você tem uma onomatopeia pra representar o próprio rap, que é confirmado aí no segundo verso, né? Eu tenho uma missão e não vou parar. Qual é a missão? É a missão da música. É a missão do rap levando a periferia pro resto do Brasil, quiçá pro resto do mundo aí, beleza? E essa onomatopeia, né, essa figura de linguagem, nos leva a pensar numa função da linguagem também bem legal e presente aí, pessoal. Perceba que ele está... O eu lírico tá usando aí o rap pra fazer uma referência ao próprio rap. Ou seja, ele tá usando uma linguagem, um tipo de linguagem, que nesse caso é o rap, pra falar daquela própria linguagem. Beleza? Pessoal, quando isso acontece, a gente tem uma metalinguagem. Ou se você preferir, a função metalinguística, que é usar um tipo de linguagem pra falar daquela própria linguagem. Anota aí, música importante, pra gente seguir aqui. Bele? Seguindo, pessoal, a gente tem a quarta faixa, que já tem um título bem bacana, colocado em primeira pessoa. E essa faixa é legal, hein? O título dela é Tô Ouvindo Alguém Me Chamar. Por que esse título é importante, tá? Porque aqui, pessoal, é como se o eu lírico não estivesse mais aguentando. Tudo aquilo que acontece na periferia, todas aquelas possibilidades, aquele conflito, parecem estar gerando no eu lírico uma pressão tão grande que ele não sabe mais como vencer aquilo. Então, ele tá ouvindo alguém chamar. Quem tá chamando exatamente esse eu lírico? Ele diz que tá ouvindo uma voz, parece a voz de um homem, parece a voz do brother dele, mas ele sabe que não é o brother dele porque o brother dele tá preso. Então, essa voz parece ser exatamente de quem? É a voz dessa possibilidade através do crime. Então, é como se essa possibilidade o estivesse chamando. Vem pra cá que a vida aqui é fácil. E aí, ele começa a se questionar. Será que é fácil mesmo? Fato é, pessoal, que ao longo da letra da música, ele vai se envolvendo com as ideias, se envolvendo com essas possibilidades, né? Muitas vezes, meio perigosas. E ele, infelizmente, acaba sendo preso, né? Por conta desse envolvimento com ações erradas, né? Então, tô ouvindo alguém me chamar. Quem tá chamando é essa espécie de possibilidade a qual ele quer se entregar, mas ao mesmo tempo não quer e tem todo esse conflito aí, beleza? Bom, na sequência, a gente tem uma faixa chamada rapaz comum, que é bem isso mesmo, né? É uma faixa, na verdade, de uma auto-reflexão. Como se o eu lírico estivesse pensando ali, meu, no final das contas, eu sou só mais um em todo esse rolê. Eu sou só mais um, não só na periferia de São Paulo. Eu sou só mais um paulistano, eu sou só mais um brasileiro. Eu sou só mais um ser humano, né? O que eu tenho que fazer pra me destacar? Será que é possível me destacar? Então, a faixa de uma auto-reflexão bastante forte. Essa música é importante também, beleza? Aí, pessoal, a gente tem agora uma virada bem importante, beleza? Porque agora a gente tem uma faixa que é só um instrumental, que não tem título. O título da música são só três pontinhos, ou seja, reticências. E é uma faixa só instrumental, mas que prepara o ouvinte, quem tá ouvindo ali o álbum, tá? Essa faixa prepara a galera pra faixa número 7, que sem dúvida é a faixa mais famosa do álbum. E você percebe que ela tá bem no meio do álbum, né? Isso é importante, que é justamente o ponto de virada. A faixa 7, pessoal, é a conhecidíssima Diário de um Detento. Música bem famosa desse álbum aí. Ficou bem famosa nos anos 1990 e ao longo dos anos 2000 também. São Paulo, dia 1º de outubro de 1992, 8 horas da manhã. Diário de um Detento, na verdade, conta a história de um presidiário, como o próprio nome sugere aí, de um detento, que tá preso onde? Tá preso lá nos anos 1990, tá preso na prisão do Carandiru, que fica justamente em São Paulo. Importante lembrar que essa prisão não existe mais, ela foi demolida, tá? E a gente tem, ao longo da história do Carandiru, uma polêmica gigantesca que rolou no ano de 1992. 1992. Que polêmica foi essa? Meu, em outubro de 1992, rolou no Carandiru uma rebelião, né? E pra conter a rebelião, o que aconteceu? O governo do estado, na época, enviou vários policiais pra tentar conter essa rebelião, mas ao final de uma ação super polêmica, meio desastrosa, isso deu o que falar na época, ao final dessa ação, pessoal, o resultado, o saldo ali, foram 111 presos mortos, tá? E muita gente chama esse episódio, inclusive, de massacre do Carandiru. Isso gerou uma polêmica gigantesca com as autoridades, com o governo do estado de São Paulo na época, com grupos ligados aos direitos humanos, tá bom? Então é uma música contada ali, cantada, melhor dizendo, em primeira pessoa, e falando a respeito de um preso, né, que tá jogando ali, pra gente ouvir, a experiência dele dentro do Carandiru, dias antes e também no dia desse massacre aí, ok? Ah, tem um detalhe importante aqui que eu faço questão de falar que é bem importante. Algumas pessoas acham que o Mano Brown, que falei que eu ia falar um pouquinho dele aí, algumas pessoas acham, pessoal, que o Mano Brown, ele que compôs essa música, e algumas pessoas, inclusive, acham que o Mano Brown esteve preso no Carandiru. Não é exatamente isso. Na verdade, pessoal, o que aconteceu, tem até algumas entrevistas, né, nas quais o Mano Brown fala disso e tal, o que aconteceu foi o seguinte, o Mano Brown tinha alguns conhecidos que estavam presos no Carandiru, e na época ele foi visitar esses presos, esses amigos, né, e esses amigos, pessoal, né, do Mano Brown, eles deram um toque pra ele, que tinha um preso ali dentro, um detento, que tinha uma veia pra escrita. O cara era meio compositor, meio poeta, enfim, tá? E esse cara se chamava Juscenir Prado. E ele, sim, é o autor dessa música. Essa música, ela nasceu dentro da casa de detenção no pavilhão 8. Eu recebi uma escrita de um preso, chamava Juscenir. Ele foi apresentado por outros amigos meus que estavam lá. Então essa letra, pessoal, na verdade, ela foi composta por esse cara, o Juscenir Prado, que quando foi solto, né, depois que ele foi solto, que ele saiu do Carandiru, ele, inclusive, lançou um livro chamado Diário de um Detento. Existe esse livro aí, tá? Livro no qual ele conta, então, essas experiências. Então essa é uma história bem interessante em torno da música, que sem dúvida é a música mais famosa desse álbum aí. Beleza? Liliane Saad, 19 anos, São Paulo. Pergunta-se, quando você compôs essa música, você imaginou tanto sucesso? Você não escreveu como música? Não, não escrevi como música e nem tive a pretensão disso, como eu não tinha nem a pretensão de escrever o próprio livro. E deu tudo certo. Eu acho até que vivi isso pra poder escrever essa música e esse livro. Quem sabe, hein? Bom, pessoal, na sequência, as faixas 8 e 9, na verdade, elas são duas músicas aí que mostram uma percepção muito forte do que acontece na periferia. Uma delas se chama, a faixa 8 se chama, periferia é periferia, e a outra faixa se chama, qual mentira eu vou acreditar? Ou seja, a ideia de que a periferia é assim mesmo, ela não muda, não tem muito como eu lutar por isso, o cansaço pra mudar aquilo tudo, e a ideia de que, meu, o pessoal vai nos contar várias mentiras mesmo, em qual eu vou acreditar. Então é a mentira, sei lá, que o político, por exemplo, pode contar, é a mentira que rola dentro da própria periferia, é a mentira entre as pessoas, é a mentira do próprio ser humano, enfim, o mundo parece ser uma grande mentira, e eu só vou escolher aquela na qual eu vou ter que acreditar. A décima faixa também ficou bem famosa na época, e tem um nome bem interessante, é a faixa Mágico de Oz. Essa faixa é legal porque é uma faixa que agora começa a nutrir uma esperança, como se o Eulírico dissesse, não, peraí, eu não vou deixar de lutar, a vida não tá fácil aqui na periferia, mas eu vou continuar acreditando. Então tem um trecho bem interessante que o Eulírico diz lá, se Deus pudesse ouvir a minha voz e transformar tudo isso no mundo Mágico de Oz, é o que eu pediria. Pediria pra que não houvesse mais aqui, não houvesse mais os problemas, não houvesse mais a droga, não houvesse mais as rixas. Cita também, mais uma vez, esses conflitos entre o morador da periferia e a polícia. Então é um Eulírico que deseja que isso tudo não existisse. Queria que Deus ouvisse a minha voz e transformasse aqui no mundo Mágico de Oz. Queria que Deus ouvisse a minha voz. Que Deus ouvisse a minha voz. E olha só, pessoal, como o finalzinho do álbum, ele vai por um outro caminho mesmo, ele começa já a ganhar uma outra cara. Se a gente teve agora há pouco o Mundo Mágico de Oz, que é essa percepção de que talvez valha continuar lutando, a faixa número 11 é a faixa Fórmula Mágica da Paz. Essa faixa é legal também, porque aqui a gente tem um Eulírico que agora tem o quê? Agora tem uma percepção, uma consciência bem interessante do que é exatamente a malandragem dentro da periferia. Então o Eulírico que lá no começo estava associando a malandragem à ideia da criminalidade, por exemplo, de se dar bem muitas vezes através de ações complexas, questionáveis, conflituosas, esse Eulírico agora, ele chega à conclusão de que a malandragem, mesmo lá dentro da periferia, a malandragem na verdade é outra. A malandragem na verdade é sobreviver. Num momento marcado por estatísticas duríssimas, pessoal, que mostravam que poucas pessoas na periferia passavam ali dos 27 anos de idade, a gente tem um Eulírico que passa dos 27 anos de idade e pensa, peraí, então talvez eu é que tenha sido malandro de sobreviver diante de todas essas estatísticas que são absolutamente desfavoráveis. E aí a gente chega na última música, a faixa número 12, que tem o título Salve, que é uma música de encerramento no sentido de agradecimento. E aí a gente tem esse encerramento, então, de agradecimento e citando vários bairros da periferia de São Paulo. Bom, jovens, é isso então, né? Mais uma vez, tamo junto, muito obrigado, beijos, abraços e vem Unicamp, é ou não é? Beleza? Leio, logo escrevo, não esquece disso. É nóis, valeu, tchau!